Mas a Zilu, ela fez muita coisa também errada E principalmente comigo também Gente, um dia eu precisei de uma cesta básica Eu entrei no Instagram dela Ela visualizou e também postei Que eu tenho uma postagem Que ele tá no meu outro celular Pedindo pra que ela me desse uma cesta básica Ou fizesse uma compra pra minha casa Que eu tava passando muita necessidade Nem o Gabriel tinha vindo ainda de Piracicaba E ela só olhou e eu postei Depois de apagar a minha postagem E sequer matou a minha fome Se eu tivesse tentado procurar o Emanuel Eu tenho certeza que ele não teria me negado Comida, tá? E vou dizer pra vocês assim Ai, vou procurar fulano Não, eu sei onde todo mundo mora Não faço questão de ser amigo de ninguém Dessa família, porque enfim Pessoas dela já me machucaram muito Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu sempre defendi a Zilu Porque eu sempre admirei a história dela Mas agora eu não admiro mais em certas coisas Vai, se eu é Vai, se eu é